Imagina, e se começava a continuar na mesma, igual, mas nessas coisas que tu fazes que sentes que ela não quer ou que te responde mal, começas a cortar isso para ver o que acontece. Não, sim, mas... Imagina, aparece uma tarefa amanhã e ela vai fazer para não sei quem. E tu lê, mas está, pá, eu sei o que vais fazer para aquela pessoa, mas também não me importava o que tu fizeste para mim. Em vez de dizeres isso, deixas dizer. Não sei o que ela diz nessas coisas, e assim, isto é as respostas que ela, por exemplo, nunca deu a ti, porque também vê-te de outra maneira como amizade. E tu se calhar não sabes como é que é. Mas eu também não ia perguntar, não ia dizer, tipo, olha, faz para mim. Não, eu sei, mas estou-te a dizer em qualquer conversa. Ela, às vezes, qualquer coisa, olha, porquê que não faz isto? Ela diz-me do nada, do nada, assim, mas eu tenho que fazer para ti, eu não tenho que fazer para ti. Assim, estás a ver? Vou-te dar um exemplo. Quando estávamos a fazer aquilo dos pássaros, eu levantei-me e fui até com ela. Não, ela disse-me assim, André, ajuda-me aqui, no passo que eu não estou a conseguir. E eu fui. Eu também. E perguntei-lhe simplesmente isto. Ó, Zena, porquê que não fazes antes assim? Ou porquê que estás a fazer assim? E ela responde, é pá, porque eu quero não sei o que, eu não tenho não sei o que. E eu, assim, mas porquê que me estás a responder assim? Só te fiz uma pergunta. E ela, porque és parvo. E depois disse, olha, podes ir, podes ir, já não preciso da tua ajuda, podes ir embora. Ela tem muitas vezes essas atitudes comigo, muitas. Por isso é que eu também acabo por ficar do meu lado, não é? Eu não falo assim de nada com ela. Mas pronto, olha, sabes o que é que eu acho? Acho que calhar a gente tem que estar há muito tempo agora assim, away. Provavelmente vou continuar a dormir ali. Porque sabes porquê? Porque hoje eu já vi ela acordar. Eu vi ela acordar bem. Vi ela cantar, vi ela a dizer piadas. Eu prefiro que ela esteja feliz do que a gente estar sempre às tuvas e juntos. Se ela estiver feliz e não temos que estar juntos, ela esteja feliz. Oh, mano. Fui-lhe dar um abraço. Por muito que ela até goste tanto de ti como te gostes dela. Ela gosta de ti. E depois de discutir com uma pessoa e dormir sozinho sem a pessoa, não consegues acordar. No dia a seguir, depois de tudo o que já passamos cá dentro, feliz, contente a cantar. Ela estava, estava bem, ela estava bem. Eu sei, eu sei que estava. Eu sei que estava a mostrar isso. Sei que estava a mostrar que estava a cantar, sei que estava a mostrar que estava cheia de piadas. Eu fico a pensar, bem, ela não lhe afetou aquilo que a gente... Sei que estava cheio disso. Ainda me faz ficar mais na minha, estás a ver? Eu recordei bueda mal. Ela acordou a cantar, não sei o quê. Então, olha, ela está bem. Ela está bem. Exatamente. É só assim que tens de pensar. Mesmo que tu gostasses pouco dela e se tivesse uma discussão com ela ontem, hoje não ias acordar a dar tudo como se tivesse saído o Aramilhões. Percebes? Eu não consegui. Na minha opinião, ou se calhar ela está ainda pior do que tu achas que ela está com esta situação. Só que também quer ser racional e quer mostrar o contrário, porque se calhar também está no meado ou porque não quer andar triste, não quer mostrar essa fraqueza, entre aspas, e quer mostrar-se muito contente. Mas não acredito que seja muito isso. Não acredito que ela esteja a sentir mesmo isso que está a mostrar. Se calhar sim, tu até pode estar mais triste que tu.